Bom, e agora eu converso com o doutor Francisco Claro de Oliveira, que é o diretor técnico do Hospital Auxiliadora e a gente vai falar um pouquinho sobre a situação de profissionais. Como que está aqui no Hospital Auxiliadora, doutor Francisco? Eu gostaria que o senhor falasse diante desta divulgação da falta de leitos, qual é a situação do Hospital Auxiliadora? Na realidade, hoje nós temos 20 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria Covid. Na realidade, estamos 100% lotados de leitos, com pacientes no pronto-socorro aguardando vaga, que é receber a alta de algum paciente da UTI. Mas para isso, a administração, juntamente com a Prefeitura, já está estruturando a abertura de mais 10 leitos de UTI e mais 10 leitos de enfermaria, que acredito que essa semana já esteja em andamento. Estava programado para amanhã, mas a instalação não é do dia para a noite. E tem os equipamentos para poder instalar esses leitos, doutor? Praticamente temos todos os equipamentos. Evidentemente que quanto mais equipamento tiver, melhor, porque o uso é muito grande. E muitas vezes tem dificuldade na esterilização, na higienização desses equipamentos. E os demais materiais, oxigênio, hoje como está a situação do Hospital Auxiliador? Insumos? Insumos nós estamos bem. Está perigando faltar alguns insumos, mas nós estamos correndo. Isso é geral, não vai ser aqui. Se faltar, não é por falta de pagamento ou de dinheiro, é porque realmente não estão vencendo a produção. Mas nós estamos tomando todo o cuidado para isso e providências também. Em termos de profissionais, hoje como que está a situação? O hospital tem encontrado dificuldades para poder contratar profissionais? Não somente o hospital, como o Brasil todo está esse problema de encontrar profissionais. Mas hoje nós soltamos um comunicado perante o corpo clínico, está tendo grande adesão para eles nos ajudarem nessa luta aí em conjunto. Inclusive a gente está fazendo uma proposta para a faculdade para que os alunos também ajudem de quinto e sexto ano, como tem sido feito em outras faculdades do Brasil todo. Que é que eles ajudem, não no primeiro contato de frente, mas de conversar com a família, passar o estado do paciente, para que não haja tão grande comprometimento. Doutor, além dessa questão, o que mais que o hospital está fazendo? Quais são as providências que estão sendo adotadas para a gente tentar minimizar esse problema, se é que é possível nesse momento? Nós estamos fazendo o possível, nós já aumentamos em 10 leitos de UTI, que talvez comece a funcionar amanhã ou depois, e mais 10 leitos de enfermaria, que também provavelmente essa semana já esteja funcionando. A gente está preocupado e procurando melhores equipamentos, porque não adianta simplesmente você ter UTI, você tem que ter também equipamentos que resolvam os problemas, que diminuam a mortalidade. É o nosso caso de fluxo de oxigênio, que a gente está correndo atrás disso aí. É um equipamento bastante caro, de alto fluxo, e nós estamos pedindo mais três para a prefeitura e o estado. Hoje o que nós prometemos seria falta de oxigênio? Não, hoje nós não temos falta de oxigênio. Mas pode faltar. Nós estamos providenciando para que não venha a faltar. O hospital está tomando atitude junto com a prefeitura para que realmente se normatize. O que nós não sabemos vai acontecer amanhã. Eu não sei como vai ser a prospecção disso. Em termos do leito de mortalidade, como que tem sido? Tem sido alto ou não, doutor? Não, até diminuiu. Com esses aparelhos que nós temos, que é o respirador de alto fluxo, isso diminui muito a intubação do paciente, que diminui então a mortalidade bastante. Obrigada. Obrigada. Obrigada.